Como e quando dá desconto em um produto ou um serviço? Você sabe que dar desconto pode acabar com as suas margens de lucro e com a forma como o seu cliente percebe o valor do seu negócio? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou Rafael Reis, fundador da Nova Escola de Marketing. Se você quer aprender mais sobre marketing, independente de você ser um estudante, um empresário, um profissional de marketing, ou um consultor, uma agência, siga o canal da Nova Escola de Marketing. A gente sempre vai ter conteúdo novo para você, trabalhando diferentes aspectos, estratégias e táticas de marketing. Clique aqui embaixo em se inscrever no canal, acione o sininho para você receber as notificações e você vai acompanhar os nossos vídeos aqui no YouTube. Então vamos falar um pouquinho sobre desconto. Uns anos atrás virou moda no Brasil os sites de compra coletiva, em que você comprava uma determinada oferta de um local, recebia um cupom de desconto e tinha acesso a esse cupom para consumir diferentes tipos de produto. Para todos os meus clientes na época, eu sempre fui contra fazer compra coletiva. Por que eu era contra isso? Alguns tipos de mercado têm vantagem em usar compra coletiva. Ela sempre foi muito popular para serviços de estética, para serviços de massagem, para serviços de corte de cabelo, que entra em estética também, e de consumo recorrente. Coisas que você tem que fazer todo mês, que você tem que comprar toda vez. Mas ela sempre foi muito ruim para outros tipos de negócio, principalmente para quem vende produto ou para quem presta serviços que não são de consumo recorrente. Um grande exemplo eram os restaurantes. Se você vai a um restaurante que foi vendido via compra coletiva, o restaurante recebe 25% do valor padrão que ele cobra. Então se numa refeição para um casal ele cobraria R$100, ele vendeu isso por R$50 e está dividindo com o site de compra coletiva. Então ele vai receber R$25. Provavelmente ele está tomando prejuízo nessa operação. O cliente que vem da compra coletiva espera ser atendido da mesma forma que qualquer outro cliente do restaurante. Infelizmente não é isso que acontece. Aí a cozinha fica sobrecarregada, os garçons ficam sobrecarregados, e a estrutura do restaurante que não está preparada para atender aquela média de pessoas acaba atendendo mal. Tanto os clientes da casa, quanto os clientes da compra coletiva. No fim, o cliente não gosta da experiência, acha que não pagou um valor justo, o restaurante atende aquele cliente mal, não fideliza e só toma prejuízo nessa operação. Salvo raríssimas exceções, a maior parte dos negócios que fez esse tipo de oferta tomou prejuízo e não fidelizou novos clientes. Isso também acontece quando a gente está no mundo de produtos digitais, quando a gente está no mundo do e-commerce, ou quando você tem clientes numa loja física, numa loja de varejo. Existe uma política para se dar desconto. Você não sai dando desconto à torta e direito. Porque as pessoas que compram com desconto geram uma percepção sobre o seu produto ou serviço que está diretamente relacionada naquele preço. Ela cria uma expectativa de que nas próximas compras ela vai pagar aquela mesma faixa de preço. Então, a menos que você deixe muito claro que é uma liquidação, que é um fim de estoque, que é uma troca de coleção, por exemplo, no varejo, e que a pessoa está pagando mais barato, porque aquele item está acabando e vai trocar, vai vir um novo, é ruim você dar desconto simplesmente por dar. Por quê? A pessoa da próxima vez que for comprar vai querer comprar pelo preço mais barato. Então, quais são os principais momentos em que você deveria considerar dar um desconto para algum cliente? Como é que você usa o desconto como uma estratégia de vendas que não prejudica a percepção que o cliente tem, não prejudica as outras táticas de marketing que você está utilizando? Primeira delas, para clientes recorrentes, para clientes que sempre compram com você. Vamos imaginar, por exemplo, uma distribuidora ou uma loja que vende todos os meses uma determinada quantidade para o mesmo cliente. Num dado mês, esse cliente pode estar mais apertado porque o mercado dele está em crise ou porque o volume de faturamento diminuiu e naquele mês específico ele te pede um desconto. Nesse caso, é interessante você dar esse desconto para ele dizendo que é uma condição especial porque ele já é cliente da casa. Só é ruim você fazer isso quando ele vai perceber que a sua margem de lucro estava muito grande, que você deu um desconto para ele e a partir daí ele vai querer comprar sempre com desconto. Porque aí você perdeu a margem que você tinha para fidelizar esse determinado cliente. Mas se você não tiver uma margem operacional razoável, você vai acabar tomando prejuízo a longo prazo. Então vale a pena você dar desconto para um cliente que sempre compra com você quando ele estiver numa circunstância especial e precisar de uma ajuda sua. Assim que a situação dele se reverter, você vai ter um cliente que vai se sentir grato com a sua negociação, com a sua empresa, com o seu negócio e que tende a voltar e a continuar comprando de você. Você fortalece o vínculo com esse cliente. Segunda ocasião em que vale a pena você dar desconto. Para clientes antigos. Vamos supor que você tenha um cliente que de tempos em tempos compra com você. Não é necessariamente uma compra recorrente, algo que ele faz todos os meses, mas ele costuma ser o seu freguês, como se dizia antigamente no comércio. E aí por algum motivo a frequência de compra dele diminuiu. Ele comprava a cada dois meses ou a cada três meses, passou a comprar a cada cinco ou seis. Antes que você peca esse cliente de vez, é interessante chamar ele para uma conversa e perguntar escuta, eu vi que você está comprando menos com a gente, aconteceu alguma coisa? E aí ele vai te dar um feedback. Como uma forma de agradecimento por esse feedback, você pode dar um cupom especial para ele ou um desconto especial naquela compra para reconhecer que ele te deu um feedback de alguma coisa que você precisa melhorar e aí você fideliza esse cliente antigo que por algum motivo que você não tinha conhecimento, você estava perdendo no seu negócio. A terceira ocasião é um derivado da segunda, para clientes que pararam de comprar. O cliente sempre comprou com você, em determinado momento ele sumiu, parou de comprar na sua loja ou parou de fazer pedidos para você ou parou de frequentar e você viu que esse cara sumiu e ele era um cliente que trazia uma renda importante para você. Liga para esse cara e oferece uma condição especial de compra. Retoma o relacionamento antes que ele se perca de vez. Com certeza aconteceu alguma coisa no meio do processo que fez com que esse cliente parasse de comprar. O que você precisa descobrir é o que é que aconteceu. Se foi um erro de atendimento, se foi um erro de entrega, se foi um funcionário que se portou mal com ele, se foi alguma condição que foi combinada e não foi cumprida. E aí você vai usar o desconto como uma forma, novamente, da mesma forma que no segundo caso, para clientes antigos, de reconhecer esse feedback que ele te deu e trazer esse cara de novo para o seu portfólio, para a sua carteira de clientes. E o quarto caso, que tem que ser aquela última circunstância, aquele último recurso da equipe de vendas, que é para clientes muito indecisos. Aquele cliente que está naquela do vai, não vai, eu não sei se é bom, eu estou pensando, eu estou olhando com outros fornecedores, eu consegui um parcelamento, vai e dá um desconto para diminuir a insegurança desse cara. Nesse caso, o desconto tem uma função comercial específica. O cliente quer comprar, mas tem algo deixando ele inseguro. Para reduzir a percepção de risco dele, você dá um desconto para fazer esse cara se sentir mais seguro, se sentir melhor, e aí ele fecha a negociação com você. Se você usar o desconto como uma estratégia de negociação comercial, ele faz todo sentido para o seu negócio. Agora, se você der desconto a torto e direito, o que vai acontecer é que as pessoas vão perceber cada vez menos valor e não vão estar dispostas a pagar o seu preço cheio. Elas vão querer sempre um cupom de desconto. Eu costumo dar desconto para todos os meus alunos, por exemplo. Quem já fez um curso online comigo e vai fazer um presencial, eu coloco no grupo de alunos e já dou um cupom para eles se inscreverem. Gente que comprou o meu livro ou que foi aluno meu num MBA e quer fazer um curso livre, eles me pedem e para manter um relacionamento com um cliente que já é da casa, ele recebe um desconto. Isso faz sentido para você estreitar uma relação comercial e fazer com que os clientes que já compraram de você continuem na sua carteira e continuem recebendo valor do seu negócio. Isso é uma boa política de desconto. Eu espero que algumas dessas dicas possam ajudar o seu negócio. Para você receber outras dicas da nova escola de marketing, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e acessa o nosso site novaescolademarketing.com.br. Eu te espero por lá.